Um, um, um Assistir o filme não é a mesma coisa que eu sem você aqui Rolo pela grade de filmes e vejo a série que a gente iria assistir Será que ainda dá tempo da gente assistir? Não vou fugir que não tô pensando nisso Coloquei esteve para tocar e me deixei chorar no meu quarto sem lenço A noite com sua caixinha ligada, a gente conversando, lendo o texto e não quero mais nada Eu fico voltando Ainda quero construir uma máquina do tempo Pra voltar atrás de quando a gente corria nas ruas e quando isso não doía tanto Quando eu não errei tanto, eu fui embora vacilando Todos meus erros caem em mim, como suas caixas caem na minha cama Se eu pudesse voltar, a gente não discutia tanto Eu teria preferido um você mais autêntico, sem reservas de silêncio Teria pedido que falasse e expressasse mais Teria orado mais honestamente suas pautas Maturidade, eu sei a verdade que faltou Mas é verdade também quando falo que eu te amo Eu não vou fugir nunca mais Eu espero ainda ser sua casa O lugar que te traz paz Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Obrigado.